DDD 3399111443, recado do telespectador. Boa tarde, Nico. Sou a Claudineia, do bairro Santa Rita. Oi, Claudineia, tudo bem? Essa é a Maitê, neta do meu esposo, e está completando um ano hoje. Manda um abraço pra ela. Nico, você é nota mil! Claudineia, Maitê é o nome da época em que eu era mais novo. Eu lembro da Maitê Proença. Nunca conhecia ninguém que teve esse nome, Maitê Proença. Ela era bonita, né, Lamoni? É, agora tá esse nome Maitê, tá surgindo aí. Não é a primeira pessoa que eu ouço com esse nome, não. Agora recente, criancinha, Maitê, outro nome que tá acontecendo demais, viu? Nos cartórios, é Nicomedes. Hã? Um nome recorrente, as pessoas têm colocado o nome dos filhos, né? De Nicomedes, né? Olha, que isso? É o alho? O melhor tempero do mundo, rapaz! Boa tarde, Nico. Desejo tudo de bom a todos. Vocês são 200 bilhões. Valmira de Periquito, distrito de Cearia. O que que é, Gabigol? Tá mandando o alho pra nós? Que conversa é essa? Não, faltando feijão. Isso aqui é pra temperar o feijão. Aproveitando que ela mandou o alho, vai uma dica para as cozinheiras modernas. Abandone esse tanto de tempero que vocês usam na comida. Tempera isso aqui, Fifi. Hã? O Nike não gosta, é problema dele, rapaz. Ô, manhinha! É alho socado ali com um pouquinho de sal. E ó, fritou. Aquele cheiro. No máximo uma cebolinha. Negócio de não sei o quê. Orégano. É pimenta do reino, não sei o quê, não sei o quê. Ah, pelo amor de Deus. Tempero é isso aí. Não, tempero pra comida. Isso aqui eu tô falando é o tempero. Tô falando você que vai fazer arroz e pega aqueles... Aquele tempero que vem, tem um monte de trem lá. Esse trem industrializado e joga lá no meio da comida. Hã? 70 contos de alho aqui. O boibeiano falou, ó. O alho tá puxado. Eu sei que é caro. Obrigado, viu, Valmir? Mas não entendi, né? Você tá mandando esse alho pra cá? Não entendi, não. Boa tarde, Nico. Meu apresentador preferido sou eu. Aqui estou. Vou mandar um abraço pra ela, meu favor de apresentador preferido. Não é todo dia que eu escuto isso, não. Boa tarde, Nico. Meu apresentador preferido. Hoje é especial. Manda, por favor, um balança pra minha filha, Regina Aguilar. Hoje é o aniversário dela. Sou a Cida Aguilar de Freino Ascensio. A Regina tá na tela. Vamos mandar um balança pra ela. Balança, Regina. Beijo pra você. Felicidades. Freino Ascensio? Aniversário dela. Ela vai ter carne de sol. Chamou? Nossa, chamou não. Pelo que eu vi ali, não. Vamos entender a mensagem lá, Mania, comigo? Hoje, em especial, manda, por favor, um balanço pra minha filha, Regina Aguilar. Hoje é o aniversário dela. Vocês não apagaram o que estava escrito aqui, não? Meio, não? O que é que eu sou, não sei o que, eu sou preferido e aqui nesse pedaço não escreveu. Se é nosso convidado, não sei o que, cabe certinho ali, ó. O Valber apagou alguma coisa lá. Valber não, é o João. O João é jornalista, o João é chato. Conversa é essa, hein? É, aí depois é o sofazinho, né? Sofazinho com três almofadas pra você encostar, hã? Aquele lote pra você capinar depois, hein? Ah, não? Boa tarde, Nico. Bora almoçar? Adoro o seu... Vou não, porque eu tenho que capinar um lote. Bora almoçar? Não, adoro o seu programa. O melhor da hora do almoço. Você anota mil. Manda um abraço pro meu esposo, Nivaldo, que eu amo muito. Soujano e Beatriz, do bairro Atalaia. Ei, Nivaldo! Depois de bater uma pratada dessa aí, Nivaldo. Ache! Nossa, Deus! Quintal pra limpar, né? E eles estavam tomando alguma... Volta lá, volta lá, volta lá, volta lá. Aqui, ó. Eles estavam tomando algum negócio lá, Gabigol. Olha lá, achá, suco de limão. Aquilo é chave de abrir essas bebidas que vocês bebem aí, ó. O que é isso que eu tô fazendo daquele jeito lá? Pedindo carona? Que carona, rapaz? Ah, eu tô falando do bebê. Do bebê que morreu. Cabe nem brincadeira nessa altura. Fiquei triste. Boa tarde, meu ilícito Nico. Ronaldão do Bom Jardim, Ipatinga. Nativa curtindo o melhor jornal da tarde. Um grande abraço pra você e toda a sua equipe. Ei, Ronaldo, você pegou uma foto que eu tô estrupiado. E o João vai deixá-la aqui até amanhã, ó. Tira isso daí, João. Tira essa foto aí, João. É a última, você põe a logo logo, ué. Diretor estranho esse diretor aí, né? A foto que eu tô estrupiado, ele deixa ela um tempão. A foto que eu tô bonita, ele manda tirar. Oxi. Oxi.